Fala galera que está acompanhando ao vivo aí, boa tarde, fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí, para não sei que hora você está assistindo. Estamos começando né Maurício, vamos começar o primeiro podcast aqui do Jus21, para aprender a fazer como é? Atrasados né, porque está todo mundo fazendo podcast, nós estamos na verdade entrando na moda né, então vamos ver se funciona, o Giovanni vai ser o nosso host daqui para frente. Eita, o som vazando aqui. E é como é a primeira vez que começam essas pequenas falhas né. Na verdade pessoal, para ficar claro para vocês aí, a gente está em Soft Open né, a gente está montando aí na nossa sala. Como é que é o nome? Soft Open. Que bonito. Bonito, chique né. Chique, achei bacana né. Soft Open. Nós estamos montando aqui nossa estrutura de podcast, não vai ser aqui nos estúdios, a gente está montando uma sala aqui só, para fazer os podcasts do Jus21, tem alguns que serão apresentados por mim, outros serão apresentados por Maurício, mas hoje, sábado à tarde, a gente nem divulgou muito aí, na verdade só de resolver eu transmitir ao vivo agora, porque ia ser só gravado, mas se é para fazer e vai ser ao vivo os próximos podcasts, vamos treinar logo valendo, então a gente está fazendo ao vivo, para aprender a fazer. Hoje só sou eu e Maurício, para aprender junto com vocês a fazer, e aí eu já peço a você que está assistindo ao vivo, ou que vai assistir depois, que se gostar deixa o seu like, se não gostar deixa o seu dislike, se não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, e deixa nos comentários aí, o que é que vocês acharam, quais sugestões que vocês dão para os próximos podcasts, o que é que vocês, os temas que vocês gostariam que nós tratássemos aqui, as pessoas que vocês gostariam que nós convidássemos, esse é para aprender, esse é sandbox, esse é caixa de areia, esse vai ser o episódio 0000, e aí quando a gente aprender a fazer esse, no próximo já vai ser na sala definitiva. Jovem, seja bem-vindo, chegou hoje de viagem? Cheguei hoje de viagem, estava lá em Brasília e vim para cá, porque amanhã é dia de prova do AB, estamos sempre aqui em Recife, quando tem uma provinha. Nós estamos gravando esse podcast, hoje é sábado dia 27, hoje é sábado dia 27 de agosto, 12h41, famosos 14h41 horário de Brasília, então por isso que a gente está falando véspera de prova, amanhã é a prova da segunda fase do 35. Mas jovem, vamos lá, vamos bater esse papo, não tem muito roteiro, não tem muito nada aí não, me diga uma coisa, o pessoal sempre pergunta, sempre tem curiosidade de saber como é que a gente se conheceu, e você? Conta essa história aí para a galera. Conta a versão oficial, não conta a versão bonitinha não, que você gosta de contar não. Acho que foi, acho não, foi 2010, o ano de 2010, eu comecei a trabalhar num outro curso preparatório, você estava dando uma aula que tinha, era transmissão ao vivo, não era ao vivo, mas a plateia. Era presencial, era telepresencial, tinha os alunos, mas a transmissão para o satélite. É, aí me colocaram para falar lá com os alunos, quem conta essa história inclusive melhor é você, porque você não gostava de mim a partir dali, né, que eu cheguei e disse, ó, exame de aula de reprova muito, metade aqui vai reprovar. Não, não foi assim, rapaz, não foi, você pulou a história aí. Era assim, eu tinha acabado de dar a minha aula e estava fazendo um motivacional com os alunos que estavam lá presencialmente. Mas eu não me lembro disso, não pulei porque eu não lembro. Estava botando a galera para cima, dizendo que a galera era capaz de tudo, um esforço da porra para fazer um motivacional, devia ter uns 200 alunos presenciais, sei lá, 300 alunos. E aí quando eu terminei o meu motivacional, o dono do curso chamou, apresentou o Maurício, você é o maior especialista em exame de aula no Brasil, a primeira coisa que eu disse foi, não vai passar ninguém porque a prova é feita para reprovar. Aí eu olhei assim de lado... Não, mas não foi só isso não, disse, você se esforçar, aquele negócio todo, não foi só assim, não vai passar ninguém. É, mas basicamente você disse que a prova era feita para reprovar e não passava. Aí eu olhei de lado e disse, puta que pariu, de onde é que desenterraram esse homem? Mas desse dia eu peguei ranço dele, peguei abuso dele, decidi e aí a vida dá um bocado de volta, né? É, porque assim, eu sempre fui de nunca jogar confete, nem de mascarar as coisas, né? Como eu sou pragmático, eu gosto de mostrar a realidade como ela é. Mas com o tempo, eu não vou mentir, a gente vai aprendendo que em véspera de prova o emocional dos candidatos está tão abalado que a gente precisa botar alguns freios. Não precisa também inventar que vai ser a coisa mais linda do mundo, não precisa fazer isso, mas tem que botar alguns freios porque o pessoal fica muito sensibilizado. E naquela época, assim, era aquele personagem do Luiz Fernando Guimarães, né? O super sincero. Eu lembro, o super sincero. O super sincero e, enfim, é da minha raiz ser sincero, mas hoje, digamos assim, não que eu não seja sincero, mas eu botei um freiozinho, falo menos do que eu acho. Se bem que essa segunda fase eu acho que vai ser boa mesmo, é impressão minha, é a impressão real, não é sem máscara. Eu também acho, eu fiz até uma live fechada, hoje uma aula, uma live secreta, só o pessoal da segunda fase do Jus 21 e eu disse isso. Eu disse que eu tinha conversado com você, com o Lito, sua impressão e que a nossa impressão era a mesma, que essa prova agora da segunda fase do 35 tende a ser uma prova. Não vai ser uma mãe. Não, não vai ser mãe. Mas não vai ser um décimo exame unificado também, né? Não vai ser uma Jane da vida aí, nem uma Suelen da vida. E o pessoal que já passou sabe do que é que a gente está falando. E a gente não se gostava mesmo, não. Não, não, não. O sentimento era só seu. Tá, você era pior, não tinha sentimento nenhum, né? Aquela história, não sei o que é pior, detestar eu não tenho sentimento nenhum. Mas aí o tempo foi passando e a gente acabou, por essas indas e vindas, a gente acabou se tornando amigo. Eu realmente não me lembro assim como é que a gente acabou se tornando amigo, como é que foi de detestar de primeira vista para virar amigo, mas acabou acontecendo. O tempo foi passando, acabou acontecendo e a gente teve algumas oportunidades onde foi necessário provar a honra, né? E acabou, não sei se a amizade, se a honra, se a dignidade acabou sendo colocada em prova aí. E um acabou demonstrando para o outro que era honrado, que sustentava a palavra. A gente comeu uns saquinhos de sal aí, pelo menos. É, comeu uns saquinhos de sal aí. Aconteceu de tentarem usar Maurício para me lascar e de me usarem para lascar Maurício e aí, como nenhum nem outro cedeu a pressão para lascar o outro, a gente acabou reconhecendo a honra mútua aí, se é que pode se falar assim. E aí, se a versão resumida, resumida, redumida, né? Essa versão resumida... Eu estava até falando no carro agora, o quanto... Pode falar palavrão no podcast? Pode, pode falar. O quanto tem filha da puta no mundo? Pode acontecer, é derrubar o canal da empresa. Metade é teu, então... Metade do pré-juízo é teu. Então, assim, a gente estava conversando, né? Como tem gente que tenta botar você para trás, tenta diminuir o seu trabalho, copiar o que você faz, né? Plagiador que mais tem por aí, inclusive. Te diminuir em várias circunstâncias. Isso é... O curioso é que eu não estou falando aqui de uma experiência pessoal, pese ter muita experiência pessoal nesse campo, né? De sofrer esse tipo de coisa. Mas isso é uma circunstância do ser humano. Uns anos atrás, a gente conversou, eu falei para você que a maior capacidade, né? Que a maior virtude de uma pessoa, nos tempos modernos, seria a resiliência. Você falou competência. A maior competência... É, a maior competência, isso. Era a resiliência. A maior competência de uma pessoa, a resiliência é a capacidade de você aguentar a porrada e você continuar, porque isso, no longo prazo, faz com que você acabe triunfando. E você me atalhou disso. Não. Não é a resiliência a maior capacidade, é a honra, né? A capacidade de você ser íntegro, você honrar os seus compromissos, de você não passar o balão nos outros, porque a gente vive num ambiente que honra é escassa, né? E isso eu falo agora como experiência pessoal. Quando você se mantém no caminho reto, quando você entra, você não dá balão em ninguém, no curto prazo não é vantajoso. No longo prazo é. No longo prazo a gente consegue um retorno muito maior do que você obter uma vantagem momentânea, por qualquer, enfim, circunstância da vida. Você obtém essa vantagem, mas essa vantagem, com o tempo, ela vai se diluindo. Já que você é honrado, quando as pessoas têm essa percepção em relação ao que você é, né? E às vezes surgem, a gente está passando até por um processo desse agora, vem ajuda de onde você não espera, vem oportunidades de onde você não espera. Então, é uma questão de que a paciência e a correção, ainda mais em ambientes tóxicos, ela acaba se tornando um negócio muito importante. Tem aquela história, tem uma passagem bíblica que é, se você construir sua casa, seu castelo em cima da areia, não tem essa história, ele vai ruir. Eu concordo com você, eu acho que, ao longo da minha vida, eu já vi muita gente conquistar as coisas facilmente, mas botando para lascar nos outros. E, normalmente, as pessoas que conquistam as coisas assim, elas acabam perdendo também com o tempo. Não é perene. Tudo que é construído na base da traição, tudo que é construído na base da trairagem, acaba não sendo perene. E aquilo que é construído na base de, tudo bem, vamos perder agora, deu a palavra, deu a palavra, se lascou, ele acaba sendo perene. Eu, para mim, vale muito quem sustenta a palavra. Para mim, é uma das maiores características que o homem pode ter de sustentar a palavra. Se ele disser uma coisa, ele sustenta, entendeu? Ele pode se arrombar todo mundo e sustenta. Teve até um negócio curioso. Essa semana, eu recebi um convite para ministrar a palestra. Um grupo de alunos me convidaram para ministrar a palestra em determinado estado da federação. E aí, a minha assessora, a Fernanda, é que fica fazendo esses contatos e tal. Aí, a pessoa lá disse, olha, eu vou mandar um termo para o professor Giovanni assinar, atestando que acertou, que viria, não sei o quê. Aí, eu disse, Fernanda, você disse que eu dei minha palavra? Ela disse, dei, mas o pessoal quer um termo e tal. Eu disse, não, faz o seguinte, diga que se minha palavra não baste, eu agradeço o convite. E aí, ela disse, por quê? Eu disse, porque na hora que você permite que alguém coloque em dúvida a sua palavra, você está permitindo que esse le trate como desonrado. Aí, ela foi lá e disse, olha, o professor Giovanni já dá a palavra. Interessa? Não, não, interessa, desculpe, não sei o quê. Porque as pessoas estão tão acostumadas aos outros não cumprir o que diz, né? Sei lá, eu vou fazer uma crítica ao que você falou agora, com base na experiência nossa. Lembra a vez que a gente foi numa reunião aqui em Recife? Era eu, você e mais três pessoas. E disseram, estamos entre amigos, não precisa escrever nada, lembra? Lembro. Então, assim, a gente devia ter escrito, não escreveu. Eu lembro. A gente perdeu a editora por causa disso. Mas, assim, a gente perdeu a editora também porque a gente confiou, né? Aquela história, confie em mim, a gente foi muito burro. Sim, confie em mim. O tal do confie em mim, eu sou mesmo que ser seu irmão, é duas coisas complicadas de se ouvir, né? Tinha uma época, não sei se você se lembra, que chegavam para você e falavam, ô irmão, ô irmão, eu não chamo nem você de irmão. Eu tenho esse negócio assim de, para você chamar alguém de irmão tem que ser um negócio muito, né? E, às vezes, a palavra ou a amizade, as palavras fáceis, não sei o quê, podem até gerar confusão, entendeu? Para você confiar na pessoa, e aqui fica até a orientação para quem está ouvindo, para você confiar na pessoa, você precisa ter passado por um teste de fogo. Ou pequeno, ou médio, ou grande, mas um teste de fogo em que a honra da pessoa tenha sido posta à prova para ver se ela honra as coisas ou não. Porque muitos que estão ouvindo aquilo, de repente, vão querer advogar, montar um escritório, aí você fica pensando, né, como é que você arruma um sócio? E eu já tive experiência, já montei escritório antes, foram três vezes que eu montei escritório de advocacia, e não deu certo, não deu certo. Baseados na amizade, e não é o suficiente. Não estou querendo dizer que eu estou certo, que é um vaticínio absoluto de que a amizade não serve para você montar um negócio. Mas é mais fácil você se tornar amigo do seu sócio do que sócio do seu amigo, eu sempre acredito nisso. Pois é, mas para você montar uma sociedade, você precisa, você precisa, sabe, ter um nível de confiança, e a confiança, ela não é só em honrar as coisas. Por exemplo, seu sócio trabalha tanto quanto você, seu sócio está tão preocupado com o seu negócio quanto você, por exemplo, aqui no Jus 21 eu não mexo com dinheiro, eu não pego dinheiro, Giovanni pega dinheiro, e eu não peço prestação de conta. Ah, eu cansei de oferecer, não queria ver, eu parei de saber. Não, quer dizer, eu não peço prestação de conta, eu não me preocupo com isso. Posso quebrar a cara? Eu acho tão difícil eu quebrar a cara, que assim, eu não me preocupo. Não é uma postura, e eu quero deixar isso muito claro, correta da minha parte, não pedir prestação de conta, mas eu não peço. Por quê? Porque aqui já tive tantas provas de honradez do Giovanni, que se eu, até penso assim, pô, se eu pedir uma prestação de conta desse cara, eu não me sinto confortável, entendeu? Isso não é comum e não é uma orientação para ninguém, mas é resultado de um processo, é resultado de quando você, né, é posto à prova não sei quantas vezes, né, e, enfim, tem o resultado, né, pô, o cara é honrado, o cara é de rocha, como se fala. De rocha? De rocha. O cara é de rocha. Então isso pesa. Mas olha, crianças, não é porque aqui ele não pede que a gente recomenda peça, tá certo? Eu no começo, eu todo mês fazia planilha, prestação de conta, ele não lia. Aí chegou uma coisa, eu parei de fazer, ele também parou, ele já não lia antes, mas não é uma recomendação que se dá, né? Não, é recomendação, não é recomendação. Na verdade é resultado de uma história em comum, né, que a gente é sócio há quanto tempo? A gente começou a sócio desde 2014 com a editora, agora com o justo que está fazendo 5 anos agora. E mesmo não tendo prestação de conta, todo dia fala dinheiro, né, tem que falar quanto entrou, quanto gastou, quanto saiu. Ô Maurício, uma coisa curiosa, eu sempre acredito que sociedade, para dar certo, você tem que ser diferente dos seus sócios. Eu acho que duas pessoas iguais não dão certo, porque você tem que ter competências que se complementam, né? E uma coisa que, quem é daqui do Juiz sabe, mas quem está vendo de fora talvez não saiba, é que dentro da empresa, eu e Maurício, nós somos completamente diferentes dentro da empresa. Por exemplo, você me vê, quem é meu aluno, chega me ver tirando onda, que fala um putaria nos vídeos e tal, já eu chego na empresa, bom dia, botar, tudo bem, pessoal. Maurício chega tirando onda. É diferente. E aqui no Juiz, Maurício é o cara das ideias, eu nunca vi um cara com a cabeça tão boa para criar projetos, fazer ideias. Ele senta numa sala de reuniões, ele tira 10 projetos do papel, 15 projetos do papel, já eu não, eu preciso de uma missão. Às vezes ele começa a fazer aquelas locompletações dele, eu disse, bicho, peraí, bota no papel o que é que você quer, né? Faça isso, Giovanni, depois faça isso, depois faça isso, eu preciso de uma missão. Eu preciso, ó, a missão é essa, se botar duas coisas ao mesmo tempo para fazer, duas missões diferentes, eu não gero bem. Então, eu acho que isso também ajuda. No dia que você for escolher um sócio, procura um sócio que complemente você. Eu não tenho essa capacidade de ter milhares de ideias ao mesmo tempo. Já Maurício tem. Agora, Maurício, ele precisa de alguém que execute uma missão por vez. Já eu sou melhor de executar uma missão por vez. Então, eu acho que isso acaba ajudando muito, né? Eu penso assim. E me responderam, eu vou perguntar, o que é a vida de empresário? Você que é o homem da mão na massa mesmo, né? O do dia a dia do moído. O que é ser empreendedor? Porque, assim, a gente está numa época hoje, que eu observo aí, vendo as redes sociais, que todo mundo quer empreender. E acho que empreender é extremamente importante, né? Empreender gera empregos, empreender transforma, né? Mas é um negócio completamente diferente da CLT. Bem diferente da CLT. É completamente diferente também do Arrasto Pra Cima do Instagram, que todo mundo vê Fórmula 4. É diferente, porque o empreender, você abraça todas as dores do processo. Quando você pensa em uma empresa, a empresa é uma série de processos que correm em paralelo para atingir determinado resultado. Então, você tem que se preocupar. E ainda tem o elemento central da ideia de empreender, que é risco. Sim. Que é o risco, que é empreender. A empresa nunca sai de você, né? Quando você é dono, você está empreendendo. A empresa está com você 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Não tem aquela história de largar, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Porque quando você é empregado, dê o seu horário e você larga. Você vai para casa e tem a sua vida no trabalho e a sua vida em casa. Quando você é dono, você não tem essa separação. Ainda mais o digital, né? Ainda mais o digital, né? A gente vive na internet e da internet. Então, a internet está com você onde você estiver. Então, eu estou em casa domingo à noite, eu estou... A empresa está comigo. Os problemas da empresa estão comigo. Então, as broncas, comigo e com você? A gente, quantas vezes, meia-noite, sei lá, 11h30 da noite, às vezes eu falo com o Maurício mais do que eu falo com a minha própria esposa. Então, e ele também, enquanto a gente não está conversando sobre a empresa. Então, se você quer empreender, e empreender é bom. Agora, empreender, presumo primeiro. Você esteja disposto a carregar a empresa sempre com você. Se você é daquela pessoa que precisa de hora de sair do trabalho, empreender não é para você. Não, eu gosto de seis horas da noite, largar. Não quero me esquentar a cabeça com nada. Bicho, não vá ser dono de nada, não, porque é complicado. Eu fui empregado, entre aspas, porque a gente professou na nossa época, a gente não era bem empregado, a gente era um prestador de serviço. A gente era melhor remunerado para dar aula e tinha algumas obrigações a mais do que o empregado. Mais ou menos isso, não era um selitista. Era um, digamos assim, naquele tempo era uma espécie de semi-empregado, semi-empreendedor. Porque essa coisa do controle do tempo, da restrição temporal, que você vai ter o tempo para você, o tempo para o trabalho, não existia. Mas você não carregava o risco, eu quero dizer nesse sentido. Sim, não, não carregava o risco. Você podia não ter o ganho, mas você não carregava o risco, né? O risco, sim. E já era meio complexo. Imagine agora, agora você carrega o risco com você. Mas assim, eu também acho que é muito gratificante, sabe? Por quê? Porque você faz as coisas do seu jeito. Por exemplo, eu brinco muito com o Maurício, que eu digo que de três em três meses, ele arruma uma obra para eu fazer aqui. De três em três meses, tem um negócio. Eu exijo uma empresa que começou pequena, paulatinamente crescendo, então sempre tem um serviço. Hoje mesmo estava tendo uma pintura, tem uma reforma numa sala, uma compra de equipamentos, tal. E eu brinco com ele, dizendo que ele tem que me amar muito, porque ele vive mutando em obra. Mas no final, quando você vê pronto, você vê que é do seu jeito, você vê o negócio organizado, isso é prazeroso também. Você acaba, e você acaba também, no dia que você for empreender, bota uma cor na sua cabeça, você acaba criando um vínculo com as pessoas que você contrata. Chegando o dia de pagar a sua folha, você sabe que ali tem X famílias que estão contando com aquele dinheiro naquele dia. Tem X famílias que precisam daquele plano de saúde que sua empresa fornece. Tem X famílias que precisam do auxílio alimentação que sua empresa fornece. Isso também gera uma responsabilidade. Porque se você falhar, você está falhando com um desse tanto de gente. Famílias com quatro, cinco, seis pessoas. E outra coisa que a gente aprendeu, é a segunda virtude, que eu achava que era a primeira, mas a segunda, que é a capacidade de resistir. Porque empreender pressupõe que vão acontecer episódios, ou momentos, por assim dizer, que as coisas não vão bem. A gente teve na pandemia um exemplo claro disso, que a gente ficou sem exame de ódio oito meses e não foi exatamente fácil. E a gente descobre que tem aquele dia que você está derrubado, que sua moral está arruinada, você está meio até desesperançoso, mas tem aquele dia e tem o dia seguinte, e às vezes, dois dias depois, você começa a encontrar o caminho. Então, a capacidade de suportar desgosto, adversidade, contrariedades, especialmente com circunstâncias que você não controla e elas surgem, o mundo, as variáveis que o mundo apresenta sempre são exponencialmente maiores do que tudo aquilo que você pode projetar. Você pode montar um negócio para ver falhas, defeitos, não sei o que. A vida real joga as suas planilhas para o espaço o mundo real ele chega e diz ó, peraí, não é bem assim. Nós tivemos quando montamos o Jus 21 dois outros sócios. Vamos retroceder um pouquinho, só antes de retroceder aí, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que eu posso lhe dizer depois de cinco anos do Jus e antes, a gente já empreendeu antes, é que empreender não tem nada a ver com isso que você vê no Instagram. Aquele negócio assim, arraste para cima, acorde mais cedo, durma mais tarde que os outros, isso é bom para o Instagram, mas na vida real isso não tem nada a ver. Você pode acordar mais cedo que todo mundo e ainda assim você vai ter bronca. E ainda assim você vai levar na cabeça. Mas eu só digo uma coisa, acorda às quatro porque o Zuckerberg acorda às quatro, não sei o que, não faz isso não. Faz isso não. Não, é porque Elon Musk conseguiu criar a SpaceX, Elon Musk começou com o pai com a mina de diamantes na África. Então, tudo existe uma ponderação de ponto de partida. Mas, vamos retroceder, como é que o juiz começou? Por que a gente foi botar o juiz e como é que ele começou? Nós ficamos muito insatisfeitos. Insatisfeito é bondade da sua parte. É, uma forma suave de dizer outras coisas. Ficamos muito insatisfeitos onde estávamos, porque eu não vou citar o nome, nem tenho vontade. Aliás, já passou tanto tempo que as pessoas, muitos nem sabem que a gente trabalhou no lugar e que é bom que fique, não saiba no que trabalha. Não, 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 não coloca aquele lugar no meu currículo, inclusive. Não consta lá. Ficamos insatisfeitos, tá? Muito insatisfeitos. Não foi pouco. insatisfeitos ao ponto de gerar ódio. Gerar ódio. Foi um ódio que, um sentimento ruim, foi um negócio que eu carreguei por algum tempo, mas acabou sendo diluído o tempo e hoje enxerga até como libertação. Então, nós ficamos naquele lugar por muito tempo, ficamos aborrecidos e pensamos, poxa, nós somos carro-chefe do que fazemos, somos bons do que fazemos, então está na hora da gente, a gente conduz, aquilo que a gente faz, está na hora de se desvincular de onde estamos e criar o nosso próprio negócio, criar a nossa própria cara para criar o nosso próprio modelo de educação, de ideia de educação, da forma como a própria educação era ofertada. Era um caminho, claro, a ideia principal era o reflexo profissional, você pensa no trabalhar, você voltar a trabalhar a ser feliz. é muito ruim, você trabalhar num canto e você não está satisfeito. Não, é horrível, você trabalhar a ser feliz, mas também você criar aquilo que você acha que é transformador, porque quando eu criei o blog, e quando eu comecei a falar de exame de ordem, ninguém falava, o primeiro gabarito extraoficial num dia de prova foi o que fiz, eu e três amigos, foi o Daniel, a minha faculdade, Daniel e o Alexandre. era no Orkut ainda, não era? No Orkut, era no Orkut, num grupo de Orkut que eu criei há muito tempo, 2008, era no Orkut, então eu criava tudo aquilo, então por dois anos, o blog, ele não gerava dinheiro, não gerava receita. Inclusive advogava na época? Advogava na época e tal, eu não tinha, eu fui descobrir meu espírito empreendedor muito depois, eu não tinha mentalidade empreendedora, e eu trabalhava de graça e fazia aquilo que eu achava muito legal, achava extremamente legal falar daquilo, ajudava as pessoas, depois acabou virando negócio, e hoje é uma referência, eu não consigo ver ninguém falando diferente do que eu faço, e eu criei tudo isso em relação ao exame de ordem, então eu criava aquilo e era prazeroso, e o prazer tinha morrido, o prazer tinha morrido completamente, então você reconquistar o prazer de trabalhar, a alegria de trabalhar foi muito importante nesse processo, nesse processo de ruptura e reconstrução da marca, então nesse caminho a gente conseguimos, conversamos com dois outros sócios, na época a doutora Kelly e a doutora Anderson que começaram com a gente também, o Jus 21, a gente começou foi no dia depois da prova da segunda fase oficialmente, até hoje a gente tem uma celema de quando é o aniversário do Jus, o Jus está completando cinco anos entre agosto e setembro, mas dependendo do critério que a gente adota, existe... o aniversário exato, eu não sei, por quê? porque a gente ainda estava trabalhando na outra empresa e o Jus havia começado em agosto de 2017... Tem cinco anos, ele está completando cinco anos agora, em 2022. Agosto de 2017 e não teve divulgação nenhuma, só para rodar para ser operacional, então nós tínhamos feito um acordo de continuar trabalhando naquela outra empresa até o fim da prova da segunda fase, quase do 24. Até passar a segunda fase, quem estava envolvido? 24 ou 25? Acho que 24. 24, 24. 24. 24, isso, 24. Então, no domingo da prova do 24, você anunciou que estava saindo... Isso, eu cumpri toda a minha agenda, comentei a prova, quando terminei o comentário, aí eu disse. Exatamente. No domingo do dia 24, você... Isso foi dia 19... Não, data não me lembra. Não, 19. Tem que procurar os editais, André. Não, mas é 19 de setembro de 2017. 2017. 2017. Você anunciou no domingo, eu na segunda-feira, foi 10 da manhã, eu, bufo, anunciei também, saímos e montamos o Jus 21. Na verdade, o Ju já estava... Não, o Ju já estava montado, mas assim... Mas não tinha... Não tinha nossa cara. Era o nosso projeto que não tinha nossa cara, então ali, para mim, é de fato... O aniversário, né? O aniversário do Jus 21. E eu me lembro... Aí a gente fala de resiliência, e eu me lembro que, nesse primeiro dia, a gente já teve que mostrar que tinha... Foi porque eu fui para Brasília de manhã para a gente fazer o lançamento do Jus. Fazer o lançamento do Jus, estava tudo pronto, organizamos tudo, caiu a internet. Mas não foi a internet do Jus, foi a internet do prédio. A gente ia lançar o Jus às 19 horas do dia seguinte, tá? E caiu a internet, a gente botou a mão na cabeça, como é que vai anunciar? Anunciou, saí, anunciou, vamos lançar. Live da noite, aquele negócio todo, aquele fuzuê todo, caiu a internet. E aí você bota a mão na cabeça, a gente conseguiu transmitir usando o roteador de um celular. É um 3G, só que a gente não transmitiu pelo celular, a gente transmitiu pelas câmeras, pelas câmeras. Até hoje eu não sei como o 3G segurou. Mas segurou. Então assim... E a gente está falando de 3G em 2017, né? Mas eu estou falando aqui, ah, transmitiu pelo celular do Uber? Não. Eu acho que era umas 5 da tarde, caiu a internet. A quantidade de mão na cabeça, de ai meu Jesus, né? Socorro. Cara, foi um estresse, foi um negócio horrível, porque enfim, você tem a própria expectativa disso aí, você está montando aquilo. E fora que todo mundo estava torcendo contra, né? O que a gente escutou de gente, não dura 6 meses. Não dura 6 meses, né? Como é que é? Eu tenho esse vídeo gravado até hoje, em que chama a gente de vendedor de ilusão. Logo a gente. Logo a gente. Vendedor de ilusão. Eu tenho esse vídeo até hoje. Tu não tinha superado, macho? Não, mas está guardado. Eu superei, mas está guardado. Mas eu tenho os prints, né? Está guardado. Está guardado, eu tenho os prints. Vendedor de ilusão, aquilo, eu tenho uma premissa, eu tenho um princípio, é um cuidado que eu tenho. É porque eu sou ser humano, né? Nós temos amores e temos ódios. E eu, no meu trabalho público, eu nunca ataco ninguém. Nunca. Eu não falo nada de ninguém. Eu nunca dou motivo para falar de ninguém. Por quê? Porque, às vezes, você pode falar para uma pessoa e você tocar numa ferida. Tocou numa ferida, você não sabe como é que aquela pessoa reage à ferida. Aquilo pode ser uma gasolina no incêndio interno de uma pessoa, violenta. Aquilo pode fazer a pessoa se tornar muito maior do que ela é. Então, quando fala que eu fui, quando me falaram que eu era vendedor de ilusão, aquilo foi a gasolina na chama que eu tinha. nunca ofenda ninguém porque você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe a consequência do que você está fazendo. Essa é a primeira coisa. Não que você seja bonzinho nem nada, não. Guarda aquilo que é ruim para você e vai mastigando aquilo, até porque as coisas ruins não te levam para frente. Sim. Elas não... Você, por exemplo, você agir para provar algo a alguém, você agir para se vingar... É a maior perda de tempo que tem. Você tem que agir por você. Porque a sua motivação tem que ser um negócio que vai te trazer crescimento. Tem que ser de luz. Você pode até ter momentos em que você é movido pela raiva, pelo ódio. Por exemplo, a gente vive isso todo o exame de ódio. O candidato é reprovado e ele está ali guardando raiva da banca porque foi injustiçado. Eu até falo, pega essa raiva e transforma a energia de estudo. Mas a raiva é um sentimento que se dilui no tempo. E se você age movido por raiva e com o transcurso natural do tempo, porque só se você for um tarado se você ficar alimentando raiva permanentemente, você tem um desvio. Mas a raiva vai diluindo. Então, se o seu motivo vai ser baseado em raiva, a sua energia também vai diluindo. Então, você tem que ter propósitos que são propósitos, vamos dizer aqui, propósitos nobres. Propósitos... Ah, eu quero o bem da minha família. Eu quero ser feliz. Eu quero ser rico. Qualquer coisa que seja positiva. Ah, ser rico não é nobre. Mas todo mundo corre atrás de dinheiro. Isso que é verdade. Cara, e assim, eu sou um crítico de quem tem vergonha do método do próprio esforço. Eu acho que você não pode ter vergonha. Se você atrapalhou, se você ralou, fez por onde, meu irmão, vá viver sua vida, vá aproveitar. Eu acho assim, eu acho que a gente tem que ter um cuidado para não mostrar ser o que não é. Gente, que quem vive uma ilusão está trazendo a mentira para a própria vida. Porque a gente vê muita gente aí que quer mostrar o que não é. Não, eu sou... Biscado não é nada. Mas se você pode viver bem do fruto do seu trabalho, você não tem que ter vergonha não. Então a empresa tem que ir atrás de dinheiro também. Exatamente. Aliás, isso é uma coisa até cultural, estou fazendo um atalho na história, que a gente já derivou, que no Brasil existe uma... Como é que eu vou usar? Tem uma criminalização? Não, não. Há uma culpa em ser bem-sucedido. As pessoas não reconhecem isso. É aquela influência franciscana jesuítica que se você ganhar dinheiro, você está cometendo pecado. É, é alguma coisa desse sentido. Não sei exatamente qual é a origem, mas o sucesso incomoda. O sucesso das pessoas ele é uma ofensa para os demais. Enquanto em outros países, por exemplo, países de língua inglesa, na Inglaterra, nos Estados Unidos, o sucesso é reconhecido. É, tem gente que se sente incomodado se você se destaca, porque você se destacando está mostrando que é possível se destacar. E aí a outra pessoa... É aquilo que... Até eu falo nas lives para os alunos, as pessoas até podem querer ser o bem, mas não querem ver você melhor do que elas. Isso que é verdade. Então, a gente... A gente... Sim, mas aí volta. A gente estava infeliz lá na outra empresa, começou a ter umas sacanagens, estava puto da vida, até porque se estivesse feliz não tinha saído, né? Exatamente. Aí estava puto da vida, chamamos dois sócios, e em setembro a gente buço saiu, e a primeira transmissão nossa foi papai do senhor ajudando, roteando 3G aí. E daí? O pessoal pergunta muito, rapaz, e como é que vocês conseguiram montar a equipe de professores do Jus 21 de primeira e tal? Foi assim de primeira? Não, não. Não é fácil montar a equipe, né? Eu acho que talvez seja a coisa mais difícil de um curso. É mais difícil, é. Porque não é só botar qualquer um que esteja disposto a dar aula, né? Você tem que botar um professor que você confie, que sabe que tem capacidade técnica, porque a gente vê que tem muita coisa no mercado, né? E quando você tem um escrúpulo pelo seu nome, então você não arrisca colocar aquilo que você não sinta uma confiança, porque é muito ruim, né? Um aluno chegar para você e falar, ó, o professor não deu aquilo, ou deu errado, alguma coisa assim. Cara, impacto terrível, porque é aquele negócio. A gente trabalha num segmento de ensino que a gente trabalha com sonhos. Eu tenho muito isso claro na cabeça, a gente trabalha com sonhos das pessoas. Então, você tem que ser um facilitador do sonho do aluno. Às vezes o aluno não tem nem razão. E você tem que mostrar para ele porque ele não tem razão, mas com jeito, porque o que há por detrás de um aluno quando você pensa num negócio como o nosso? O que há por detrás? Cada aluno tem por trás uma história, um universo pessoal, dores pessoais. Uma série de frustrações que ele não sabe trabalhar. Uma série de frustrações, perspectivas. A gente pega muito, eu acho que a maioria do público hoje que faz exame de ordem, já vem de reprovação antes. A reprovação no exame de ordem tem que repetir o ciclo. É traumático, é naturalmente traumático. Quando o candidato, então, ele reprova duas, três, quatro, cinco vezes, nós temos vários exemplos desses. É uma pessoa que chega para você duvidando da própria inteligência. Eu não consigo imaginar nada que seja pior do que uma pessoa dizer que não é capaz. E a vida que mostrou isso para ele, a reprovação no exame de ordem que mostrou isso para ele. E o pior que você vai atrás, ele é capaz. O problema é que ele está usando uma técnica errada. O que mais lasca é isso. Exatamente. Eu estava vendo hoje, apareceu um anúncio para mim no Instagram, que assim, você te ensina errado, esse negócio de videoaula e material não sei o que é demais, passe estudando uma hora por dia. Eu boto a mão de chefe. Isso aí é... Eu disse, velho. Isso aí é vender a ilusão da mamãe. Passe na uma vez estudando uma hora por dia. Aí eu penso assim, pô, a gente monta uma estrutura dessa. Tem equipe de professores para o estudo material e nós somos enganadores. Tem mentoria, tem gente para fazer material, tem material, tem e-book de questões, e-book de doutrina, tem as aulas. Simulado que dá um trabalho da porra para fazer o simulado, questões inéditas, comentários daquele negócio aí. Não, porque isso aí é enganação. O cara fala exatamente isso, enganação. Eu fiquei ofendido até, como se a gente trabalhasse para enganar os outros. E você falou daqui, professores, eu só queria corroborar. Para mim, a coisa mais difícil de qualquer empreendimento onde a sua commodity sejam pessoas, que é o nosso caso aqui, é montar essa equipe de professores. E não existe uma fórmula mágica, a tentativa e erro. Porque no mercado tem muita gente que saca da disciplina, é bom na disciplina. Mas eu diria que hoje o cara ser bom na disciplina, ser competente na disciplina é 30%. Pelo menos para um professor. E talvez nem isso. E aí já passou muita gente por aqui, entrava gente. Vou contar a história aqui, tem história para tudo. Eu não vou estar ferindo a ética, porque eu não estou falando o nome de ninguém, então você não tem como saber. Mas a gente teve casos, por exemplo, de pessoas que a gente contratou para gravar e trabalhar e reclamou porque se viram uma laranja que não estava descascada. Porra, bicho! Parece assim, parece piada, parece mesmo. Não, mas é porque se viram uma laranja, eu tinha que descascar a laranja. Realmente, descascar uma laranja é muito complexo, não é? É muito... E isso que o Giovanni falou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que está ouvindo isso aqui, é verdade. Não, não, eu não estou... É verdade, mas é literalmente isso. Reclamou porque deixaram no quarto da pessoa uma laranja, um casca, a laranja devia estar descascada para ela poder comer. Porque senão ela teria, essa pessoa teria que descascar. E são coisas desse tipo. Então, quer ver outro exemplo assim? Já a gente já teve caso de professor aqui que a gente marca o estúdio, porque tudo numa empresa ela tem que ser planejada. Se, por exemplo, eu ligo uma luz de um estúdio desse e eu não produzo o conteúdo, eu tive despesa. E se você que é empresário não leva em conta essas pequenas despesas, lá na frente, bufo. Bufo, dá o caos. A maioria das empresas quebram, não pelas grandes contas, mas pelas pequenas contas não feitas. Então, teve caso de professor que chegava no estúdio, duas horas de estúdio reservado, funcionário contratado, não, eu quero gravar 15 minutos. Por que? Porque eu sou acostumado a fazer isso. Professor, mas não é o padrão da empresa. Não, mas é o meu padrão. Então, são coisas que com o tempo você vai percebendo que tem muito profissional no mercado, mas nem todo profissional está adequado ao segmento de trabalho que ele escolheu. E outra, é o que o Maurício falou. Para nós aqui no Jus 21, o maior patrimônio se chama honra. A gente até brinca que o nosso maior patrimônio são sorrisos dos nossos alunos, mas para trabalhar aqui dentro é honra. É tanto que minha filosofia aqui com os funcionários é o seguinte, tu errou, assuma. Diga, bicho, eu fiz merda, vamos tentar acertar, acabou. Se eu não me importo com o erro, me importo com a pessoa que quer se esmirir do erro, não é esmirir não, e sim, jogar o erro para outra pessoa ou não assumir, e a gente teve muito disso aqui quando foi montar a equipe de professores, né? É complicado. é tanto que depois que você monta a equipe todo mundo quer, reparou isso? Todo mundo, todo o curso chega querendo, né? Quando está pronto o carruagem é interessante, né? Todo mundo quer pegar a carruagem. Mas continuando, o que eu estava falando em relação aos alunos e aquela coisa das sucessivas reprovações, quando você pega uma pessoa, esse é o compromisso, você pega uma pessoa que já está começando a duvidar de si mesmo, né? Você precisa fazer um trabalho de resgate. A gente tem até umas lives aqui dentro do Jus 21, nos nossos cursos, que eu falo de metodologia, mas não é método. Ah, fazer questão é método. Fazer questão não é método, para começo de conversa. Método é a forma como você compreende, retém e consegue exteriorizar a informação de forma consistente ao longo do tempo. Então, a gente começa, pô, você pega a pessoa que está emocionalmente afetada por causa de várias reprovações, você mostra para ela, e isso é muito legal, você mostra para ela que as reprovações são resultado de um problema metodológico que não tem nada a ver com... A POG da Emily. Deu limpar a Emily. Que a reprovação não tem nada a ver... Opa, a reprovação não tem nada a ver com a inteligência dela e sim, a forma como ela trabalha a informação, aí torna-se libertador para a pessoa, porque ela rompe um ciclo, porque no exame de ordem, que é o nosso principal segmento, ele é uma barreira, ele é uma barreira muito grande. Inclusive, o exame de ordem tem muitos inimigos, inimigos de décadas, inclusive. Então, você mostrar, existe um caminho, claro, é um caminho que exige sacrifício. Eu não vou chegar para você e estude uma hora por dia que você vai passar, ou estude fácil. Não tem estude fácil. Não existe, né? Estudar dói. Estudar dói. Eu estava conversando com o Giovanni, dia desses, na questão de produção de vídeo, porque, enfim, o curso tem toda uma série de segmentos, e você faz a produção de vídeo. Então, se um vídeo tiver tantos segundos a mais que o normal, a galera não vê. A gente vive hoje, por causa da internet, das redes sociais, desse acesso fácil, absurdamente fácil, de informação que nós temos no celular, uma destruição da capacidade de foco das pessoas, violenta. A pessoa não consegue, ah, um vídeo de dois minutos já não presta. Diz, velho, o que é dois minutos? Porque é um frenesi por busca de informação rasa, sem densidade. E gera um ciclo vicioso, porque a informação é rasa, cria uma geração que ganha uma informação mais rasa, aí vai vir informação mais superficial, que cria uma geração que já não se satisfaz mais. E aí, a gente tem um problema na nossa área, que é do direito, que o facilitado, o simplificado, o mastigado, ele ganhou uma dimensão. Ele existia. Ele sempre existiu, na verdade. Mas hoje, ele é... Regra. Não, não é só regra. Ele verticalizou demais. E, assim, a gente pode até simplificar, até facilitar, não sou contra, acho importante. Eu acho que a informação, ela tem que ser ofertada de determinada forma com que permita com que a pessoa entenda, mas hoje, essa informação está sendo produzida para pessoas que não querem botar foco no jogo. não vai dar certo. Não indica educação sem foco. Não vai dar certo. Na verdade, Maurício, você é muito bonzinho. Eu digo que já não deu certo. Eu não quero ser um saudosista, mas eu acabo sendo um saudosista em certos pontos. Eu pego, por exemplo, a nossa geração. Vou falar por mim. Nos anos 90, eu era aluno da Faculdade de Direito do Recife e a gente precisava estudar, tinha que ficar brigando por livro na biblioteca, tirando xerox, compravam um livro uma vez por ano que tinha a jurisprudência dos tribunais dos anos anteriores, um vadimeco usava dois, três, quatro anos na faculdade e nós tínhamos um apreço pela informação porque a informação não era tão fácil de ser conseguida como é hoje. E assim, você não conseguia, literalmente, na minha geração, você não conseguia concluir o curso superior só com o esquematizado ou só com o resumo, não, tinha que ler. Não, tinha que ler. Tinha que ler, você tinha que ter um estofo, você tinha que ter uma bagagem. Então, nós ainda somos de uma geração que se obrigou a ler não só direito, nós lemos história, lemos filosofia, poesia, enfim, cultura geral e aí você acaba chegando num momento onde as pessoas sequer leem o conteúdo de uma notícia, elas leem a chamada. E emitem opinião em função da chamada. E emitem opinião em função da chamada. Então, você acaba criando um ciclo de pessoas que estão tão acostumadas com a informação rasa que chega uma hora que a informação rasa já se torna densa para essas pessoas. É aquela história da tolerância ao álcool. Você começa bebendo um pouquinho já fica alto e para. Mas chega uma hora que você se acostuma a beber que uma quantidade muito grande de álcool já é tolerada por você e você quer mais e você entra nesse ciclo. Então, eu acho que hoje nós estamos vivendo isso. As pessoas já estão tão habituadas à informação superficial que há informação superficial e elas já não querem mais. Elas querem o superficial do superficial. Isso vai cobrar um preço. E nós temos que entender que dentro do mercado existem pessoas que estão dispostas a vender, aí sim, vendedor de ilusão, a vender a ilusão que essas pessoas fazendo isso vão obter sucesso. É aquela brincadeira do arrasta para cima, né? Arrasta para cima que você vai ter sucesso. E isso não existe. Isso não existe. Por isso que no Jus21 a gente tem essa preocupação. É quase que uma luta Hércula todo dia, Hérculia todo dia, para mostrar que assim não funciona. Na verdade, esse problema ele é um problema conjuntural, né? Não é só do Brasil também, é um problema global desse fluxo de facilidade de informação. Entendeu? Mas a gente é aquele negócio. Quando chega no mercado... É, o mercado destrói. O mercado destrói. O mercado não se importa com isso. Por exemplo, aqui no Jus, como empreendedor você tem que aprender a contratar pessoas boas para trabalhar nos cantos certos. E se fosse para contratar por currículo, todo dia aqui tem 10 currículos na minha mesa para contratar. Se Maurício botar lá no blog, sei lá, contrata-se pessoas, tal, vai aparecer milhares de currículos, né? Mas quando você vai para a ponta do lado para escolher o profissional é uma das coisas mais difíceis que tem. Sim, é muito, muito difícil você contratar um profissional porque currículo todo mundo tem, o diploma todo mundo tem, mas quando você vai para a vida real ali, para o que o cara é capaz de entregar, para a profundidade de conhecimento, ele acaba não conseguindo. E isso faz com que muitas pessoas aceitem remunerações que estão aquém do que elas investiram para ter a formação justamente porque elas não aproveitaram a formação, né? Você vê, eu nunca contratei uma pessoa olhando o currículo. Eu acho que eu nunca olhei um currículo. Também. A gente recebe muito no atendimento aqui, muita gente manda currículo diariamente, 10, 15, 20 currículos por dia. E quando nós abrimos seleção por currículo, a gente nunca acaba contratando pelo currículo. Porque a pessoa chega no inter... 5 minutos de entrevista você sabe se a pessoa presta ou não para o serviço. Não, é assim, como empregador, se você me perguntasse qual é o critério ou critérios que você utiliza para contratar? Eu tenho só um critério. Qual é? Se a pessoa é inteligente ou não. Ah, sim. Só. Eu tenho dois. Se a pessoa é inteligente e se a pessoa é feliz. É muito ruim você trabalhar com gente que não abraça a empresa. Você pega o caso de Vives aqui. Porra, eu chego aqui, estou falando de Vives porque está aqui gravando. Às vezes eu chego aqui no estúdio, ela está curtindo um dia de diópolis dela, a menina tem 20 e poucos anos com a cabeça de 150. que ela curte Jenny Joplin, Belchior, aquela velharada, aquela do nosso tempo. Aí ela está lá fazendo as coisas dela, curtindo tal. Enfim, é bom trabalhar com gente assim, é bom trabalhar com gente feliz. E fica uma dica para você aí que é auna ainda ou que está no começo da vida profissional. Cara, o mercado ele vai lhe cobrar os livros que você não leu, as coisas que você não estudou, o mercado vai lhe cobrar a bagagem cultural que você não tem. Não interessa se você é advogado, não interessa se você é de qualquer área do conhecimento. Se você não tem uma bagagem, isso o mercado vai lhe cobrar. Ele vai lhe cobrar valendo. E quando você constitui família, tiver esposa, tiver filho, isso vai fazer uma diferença gigante. Gigante mesmo. cultura é cultura cultura... Cultura é commodity, não é? A cultura é o seguinte, é a sua capacidade de enxergar a realidade. Quanto mais cultura você tem, mais da realidade você consegue enxergar. E aí, mais capacidade de resolver uma multiplicidade de problemas você consegue desenvolver. Eu vejo hoje muito, é muito comum você ver nas redes sociais, enfim, influenciador, de modo geral, falando de uma série de livros, principalmente de livros de como empreender. É, tem demais. Você vendo esse negócio de aeroporto é só o que tem. É só o que tem, autoajuda. Do zero a um milhão em dez dias, autoajuda que só ajuda quem escreveu o livro, tem demais. Mas, mas assim, cara, você já estudou um estoico, por exemplo, você entende de lógica, aquela lógica mais inicial. Cartesiana, né? Ou a aristotélica, depois a mente cartesiana, como é que você tem que pensar, porque você tem que criar um filtro para enxergar a realidade. Tem um fenômeno que eu acho isso tão fantástico, quando eu tomei conhecimento dele, eu quase caí para trás de tão impressionado que eu fiquei, que foi um experimento na Austrália que os caras observaram um besouro que é verde, verde luminoso, aqueles bem reflexivos, tentando copular com uma garrafa também verde. Besouro queria copular. O besouro achou que a garrafa era uma besoura e foi lá. Eu esqueci o nome, é um ramo da ciência, isso, inclusive, eu esqueci o nome. Mas a pergunta que se faz a partir daí é, a forma como você enxerga a realidade determina o que você pensa e como você se comporta? Vou te explicar. Nós temos a nossa visão. Você enxerga em raio-x? Não. Não. Mas o raio-x existe. Se você enxergasse em raio-x, sua forma de ver o mundo seria diferente? Completamente. Seria diferente. Você teria um espectro de capacidade de processar informação maior. E isso é tão importante que, por exemplo, se você lê um livro, a gente sabe, o livro permite que você enxergue uma coisa além e muda a sua forma de pensar. Quanto mais você lê, mais diferente você fica. Porque nós somos organismos limitados. Nós não enxergamos o mundo como ele é. A nossa visão é estereoscópica, nós temos a visão bifocal, nós enxergamos uma multiplicidade de cores, mas o mundo é mais complexo, tem mais informações do que a gente consegue enxergar, do que a gente consegue ouvir, e aí, indo na parte mais importante, na capacidade do seu cérebro de processar a informação. Processar, entender, nós temos limites. Então, assim, a gente precisa reconhecer a amplitude dos nossos limites, e certas amplitudes, certos limites não serão superados. tem o caso de uma mulher que é mutante, ela tem nossos olhos, as células visuais dos nossos olhos, no fundo dos nossos olhos, tem três bastonetes, se eu não me engano, três bastonetes para captar luz e gerar a interpretação que a gente enxerga não é com o olho, é com o cérebro. Essa mulher tem uma mutação que o olho dela tem quatro bastonetes. Então, quando ela olha para uma coisa, ela enxerga, é diferente. Eu não sei dizer para você o quão diferente é, mas é diferente. Tem gente que chama isso de LSD, mas continua. Não, não, o dela não é isso, não, o dela é, realmente, ela enxerga as cores com, ela tem uma visão muito melhor do que a nossa. Então, assim, a gente tem que compreender que nós somos limitados, nossa capacidade de interpretação da realidade é limitada, nós podemos estar com crenças erradas e nos pautar em função de todas essas limitações. Então, a melhor forma de você se superar é lendo, é adquirindo densidade. Aí, você pergunta, professor, lê o que? Tudo. De bula, de remédio, a revista da Mônica. Leia tudo. Tudo que aparecer na sua mão, leia tudo. Ah, eu só leio o que eu concordo, você vai se lascar. Você tem que ler o que você gosta e o que você não gosta, o que você acha certo e errado. Eu vou mais, leia e se permita experiências. Assim, você sabe qual foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida as viagens que eu fiz. Não existe investimento para mim melhor que eu tenha feito, porque eu já perdi grana, investi em grana, mas as experiências que eu vivi, assim, me deram uma bagagem. Eu lia sobre o Japão e eu fui no Japão. É completamente diferente. Você me perguntasse aqui antes de eu ir, tu vai comer o que no Japão? Sushi. Foi o que eu menos achei para comer no Japão foi sushi. É mesmo. É lamen lá. Tudo lá é lamen e tal. Eu estive em Dubai. Quando eu fui para Dubai eu fui esperando, pensando, vou ver luxo e tal. Mas eu vi Dubai de uma outra forma e hoje eu posso conversar sobre isso. Eu fui nos mercados populares de lá, eu posso conversar sobre isso. Eu conheci a Alemanha em várias épocas de vários governos diferentes. Eu estive na Alemanha no final dos anos 90, estive na Alemanha nos anos 2000. A última vez que eu estive na Alemanha foi em 2017, eu acho, 2018 e tal. Eu posso falar da Alemanha de três governos diferentes, de três acessões diferentes. Então eu acho assim, que quando você se permite essas experiências, não só na leitura, mas experiências. Não estou falando que você precisa ir para lá. Estou falando que você precisa ir para, sei lá, para Tóquio. Mas você pode, por exemplo, eu nunca parei para escutar uma música que eu não gosto. Deixa eu escutar. Escutei e não gosto. Beleza, mas eu posso falar que eu escutei. Eu nunca parei para ver esse tipo de filme porque eu não curto. Deixa eu parar para ver, deixa eu me permitir essa experiência. Achei uma bosta. Beleza. O pessoal falava de um tal de Las Vontria, já não falaram isso, cara? Las Vontria, sim. Ele tem um filme chamado Melancolia. Todo mundo dizia que esse filme Melancolia era o creme do cinema. Tá bom, deixa eu assistir Melancolia. Melancolia com quem? É horrível, velho, é horrível. Qual o filme? Cara, é que vai um negócio que está se aproximando até chamado Melancolia que todo mundo sabe que vai morrer, mas a mulher resolve que quer casar mesmo sabendo que vai morrer. É tipo assim, é tipo asteroide só que bem lento, tal, assim. Deixa eu assistir. Porque se todo mundo se permitiu essa experiência, ia diga uma bosta. O sétimo selo de Ingman Bergman na minha época de faculdade, a pessoa dizia, não, quem não assistiu o sétimo selo de Ingman Bergman não sabe o que é cinema. Que é a morte jogante de Hadris com o cara, já viu essa cena? Sim, sim, sim. ela é do sétimo selo. Só que tem a cena do Leador, para mim é muito melhor. E eu dizia, eu não vou assistir um filme preto e branco que é a morte jogando com o cara. E eu me permiti assistir. E a cena do Leador para mim hoje é uma referência. Então, coisas que eu tinha certeza que eram ruins foram boas, coisas que eu tinha certeza que eram boas foram ruins. E a gente fica dando exemplos de vida assim para as pessoas se permitirem. Hoje as pessoas estão muito bitoladas. E quando você se permite, você passa a ser mais tolerante ao risco. E aí, como a gente já desvirtuou muito, eu vou voltar. Começar o juiz foi um risco. Foi, foi. E foi um risco assim que a maioria das pessoas eu acho que não estariam dispostas a assumir. Por quê? Verdade seja dita. Se a gente tivesse saído da outra empresa e tivesse dito estou na pista para negócio, a gente teria sido contratado. Concorda? Sim. Eu acho que muitas empresas do mercado teriam chegado para contratar. Então, se permita o risco também. Você não pode ser irresponsável. Ah, Giovanni, eu tenho aqui um menino padado comer e vou pedir demissão do emprego para viver da minha poesia. Isso não é assumir um risco. Isso é ser inconsequente. Ninguém está mandando os outros ser inconsequente. Mas quando você se permite experiências, você acaba se permitindo o risco também. Se você quer empreender, você tem que se permitir o risco. Você tem que estar disposto a aceitar o risco. Claro, é o que eu digo, tudo é um ponto de partida. A gente não partiu do zero. Eu vou falar uma coisa aqui que depois, se o Maurício não quiser, a gente corta. Houve um momento do Jus 21 onde o Maurício teve que chegar e dizer eu dou minha casa em garantia. Lembra disso? Ele tinha a casa já. Pelo menos ele tinha a casa para dar em garantia. Mas tudo tem, tudo tem uma assunção de risco. Então permita-se assumir esse risco. E se você ainda é jovem, você só vai estar preparado para assumir risco se antes você estiver preparado para aceitar experiências novas. E para perder. E para perder. As pessoas têm uma dificuldade enorme de perder, cara. As pessoas têm uma dificuldade enorme de aceitar. Elas preferem não arriscar para não perder, mesmo tendo a possibilidade de ganhar. É mais fácil perder? É mais fácil perder. Mas faz parte da vida. Mas aí vem, aí vem, vamos filosofar aqui. quando você pensa em arriscar, em fazer as coisas acontecerem. É pensar em propósito. Você vai querer fazer alguma coisa, qualquer coisa. Você tem que ter um propósito. Qual é o fim que você quer atingir com isso? E o propósito está estritamente vinculado, intimamente vinculado à sua ideia de papel no mundo. Quando você... É muito mais fácil você arriscar quando você entende que nada nos pertence. Exemplo simples. Você morre, que é aquilo que você leva. Nada. Você deixa, né? Você deixa as contas, você não leva a nada. Ou seja, você não leva... Vamos a uma visão radical da morte sem colocar nenhum tipo de espiritualidade em que pese a você cristão e acreditar em Deus e Jesus. Mas, se a gente enxergar a morte como fim absoluto, você não leva nem as experiências. Você não leva a nada. Então, quando a gente entende... Você está muito estoico. É, muito estoico. Quando a gente entende que nada nos pertence, nem as pessoas que amamos e nem o amor das outras pessoas também, fica mais fácil assumir risco. Não que você se torne com isso indiferente, não estou dizendo isso, nem vai dar importância às coisas. Porque, por exemplo, eu tenho boletos, né? São os maiores motivadores da humanidade que se chama boleto. Os boletos estão lá, preciso honrá-los, boleto da Netflix, boleto da televisão, boleto da escola dos meninos, enfim, boleto de tudo e você tem que pagar os boletos. Você não é indiferente. Você não se apegar não significa que você seja indiferente. É você não permitir com que a coisa se aproprie daquele que percebe a coisa. Nós somos seres sencientes, aqueles que percebem, sentem e vivem. E é isso que importa. Mas é não morrer por isso, né? É não morrer por isso. Eu tenho... É não morrer por isso. Eu posso relatar algumas experiências aqui do Juizinho. A gente já perdeu dinheiro aqui, já investiu dinheiro e não teve retorno, já se arrombou, enfim. Já fez merda também. Já fez merda também com dinheiro, enfim. E faz parte. E às vezes, assim, acontecia, não vou citar o caso para não dar problema, mas teve uma vez aqui que eu fiz uma merda e tive que pagar 40 mil, assim, de uma lapada. Não é 40 reais, não é 40 mil reais de uma lapada. Eu estava para morrer de ódio aqui. Aí eu li para a Maurício e disse, você está morrer, fazer o quê? Então, eu acho que nesse ponto ele é até mais resiliente do que eu. Ele vai fazer o quê? Aí eu disse, vai fazer o quê que eu estou liso? Estou sem ele. Ele disse, tá, tá, beleza, tira aí do meu e pronto. Quer dizer, essa tolerância, claro que ninguém, porque tem essa tolerância, vai querer repetir, né, a besteira que fez. Vou te contar uma história. Acho que você nem sabe, porque eu acho que nunca eu contei para você e me ocorreu agora esse negócio dos 40 mil. Na condução do curso, a gente já perdeu muito dinheiro, né, principalmente no começo que você tem que investir, você tira do próprio bolso, não é do fundo comum, é do próprio bolso. E eu, por exemplo, eu faço cursos aqui, eu pago no meu dinheiro. A empresa deveria pagar, mas eu nem pergunto. Ah, gostei do curso, vou lá e pago, não pergunto para ninguém e pronto. Que é para investir na própria empresa. Eu tive um atrito com um dos ex-sócios, que ele estava incomodado porque ele não estava com o cartão de estacionamento do prédio onde funcionava a sala em Brasília do Jus, e ele queria o ressarcimento de 18 reais por causa do estacionamento. E naquela época eu já gastava dinheiro com o curso, com o sistema, com qualquer coisa, dinheiro meu, naquilo, e nunca nem me ocorreu, não que a minha postura seja correta, eu quero deixar isso claro. Quando você está em um empreendimento, os ônus, o certo é o certo, o ônus tem que ser suportado por todos. Mas, o cara, o sócio ficou irritado por causa daquilo, eu, sabe, aquilo não bateu bem em mim, porque... Não foi os 18 reais, né? Não foi os 18 reais, que era uma michórdia. Tá, era o quê? Michórdia. Aprendi mais um, gostei. Michórdia. Michórdia. Ah, vai para os cortes aí. Então, tá assim, o Giovanni precisou de 40 mil, toma. Ah, você pegou de volta, não peguei de volta. Tá lá. Então, então, assim, mas por que não? É porque eu não olho, a gente não pode olhar para as coisas para o presente. Imagina se a gente se aborrece, quer dizer, 18 reais fez mais diferença do que 40, né? É, porque é o seguinte, como é que você enxerga aquilo que você está fazendo? Esses 40 mil vão pesar? Talvez até de imediatamente, imediatamente pese, mas, quanto eu vou ganhar lá na frente? O nome disso é investimento. Às vezes você investe numa amizade, né? Você tem uma amizade com a pessoa, porra, eu vou aportar um dinheiro ali. Por quê? Porque eu vou ter um retorno lá. A gente está passando hoje por um processo que eu não vou abrir aqui, que não interessa abrir agora, que eu dei um dinheiro a fundo perdido para um amigo, né? Que ele estava numa necessidade muito grande e esse amigo hoje está dando ajuda que se eu fosse abrir a carteira para pagar 300 mil reais, 400 mil reais, eu não ia conseguir. Tá. Então, assim, ter essa visão de você, as coisas não te pertencem, mas quando, e assim, não estou falando nada de novo debaixo do sol, não. Quando você estende a mão, talvez a pessoa para quem você não estendeu a mão não estenda de volta, mas o destino vem estendo de um jeito e de outro. E assim, todo mundo que acaba fazendo sacanagem com os outros, você não pode ser besta, mas também você não pode ser indiferente nesse sentido. Todo mundo que faz sacanagem com os outros, mas cedo ou mais tarde, a vida cobra. Cobra. A vida cobra, mas cedo ou mais tarde, a vida cobra. É bom que diga também, para abrir um parênteses, que a gente está falando muito disso aqui, veja, o juiz, nesse ponto, não é referência para nenhum empreendimento societário, nenhuma empresa. Olha o que a gente faz e faz o contrário aqui. Por quê? Porque realmente, como existe uma amizade muito grande, a gente acaba, Maurício faz curso e não tira da empresa, e aí tem coisa que é para ser adaptado no cartão da empresa, adaptado no meu cartão, e a gente tenta organizar. Isso não é o certo. Nós não somos, vamos deixar claro aqui. Nós não somos referência. Nós não somos, veja só, eu quero deixar muito claro, é muito importante deixar claro, que ninguém quer pagar aqui de gostoso, não. Nós não somos referência de empreendedores. Agora uma coisa eu digo, nós somos referência de resiliência, porque porrada é... Mas assim, o cara é um grande gestor, um grande empresário. Não somos. A gente comete valia para caramba. Nós estamos aprendendo e pagando um preço até... Agora a verdade você já dita, a vida ensina quando você tem resiliência, porque, por exemplo, erros que nós cometemos no passado, hoje a gente não comete. seja na seleção de pessoas, seja no investimento, seja enfim... Em negócios. Em negócios é, a vida vai aprender. Você sempre vai errar. O que você não pode é não aprender com o erro. Então, um erro novo, ok, é razoável. Agora você já errou no passado. Insistir no mesmo erro, aí não. Aí não dá. Aí não é ser tolerante com o erro, é ser burro, né? Às vezes também... A margem para isso. É, enfim... A margem para isso também. Mas, assim, nesses cinco anos, o juiz, graças a Deus, deu um salto, né? Não, deu um salto, mas, assim, a gente está falando, talvez até passasse a impressão que é live. Vamos falar do juiz, a gente vai falar de empreendedorismo, gestão, erros e acertos. mas o mais legal nessa jornada do juiz é o aprendizado moral, moral espiritual, exatamente em função dos relacionamentos, das falhas, dos problemas que a gente já passou, que não foram poucos, nós passamos muitos problemas, teve um momento de problemas de financiamento, inclusive. parte deles até porque nós não somos, assim, grandes gestores, em que pese sermos profundamente... Acho que é o que conduz, na verdade, a grande característica, ser profundamente apaixonado pelo que faz. Sim. Nós somos apaixonados por educação e entendemos de educação, então acaba... Isso, ser apaixonado por isso é que é o motor, esse é o motor, esse é o grande motor, e é o que conduz e a gente bate a cabeça, mas vamos embora, ninguém é obrigado a nascer sabendo e não vai desistir porque não sabe, você não vai desistir porque não sabe, às vezes aprende mais rápido, mais devagar, mas está lá movido pela paixão, então, assim, eu não me imagino em outro lugar nem imaginando outra coisa porque é onde reside a paixão e se você for fazer outra coisa, você vai ser infeliz. Embora alguns ainda inventem de mandar recado para ver se acaba, uma ofertinha de emprego, assim, deixa quieto, deixa quieto. É porque tem uma visão muito limitada da realidade, mas, enfim. Deixa quieto. Deixa quieto. É uma visão muito medícola. Para evitar outro processo. Não, não tem processo. É indivíduo medíocre mesmo, mas faz parte. Está virando também um lugarzinho para a gente ficar mandando direta. Não, mas é porque me ocorreu agora eu falar nisso. Enfim, deixa para lá. Mas, enfim, o grande lance... Mas você falou num ponto que eu concordo, ser apaixonado. É, não, ser apaixonado... Ser apaixonado pelo que faz. Quem faz as coisas que gosta, faz mais bem feito. Faz, faz, faz... E não se arrepende do que faz. Isso que é muito importante. Deixa eu contar uma história que eu acho bem emblemática. Eu nunca falei essa história. Minha filha tem uma bonequinha que ela adora. Ela chama de bordadinha, eu que dei o nome. Bordadinha. Ela tinha um Sky e aí quando começou a brincar... Sky é um cachorrinho da Patrulha Canina, né? Sei, sei. Aí quando ela pegou essa bordadinha, foi um trabalho manual. Você falou Sky, eu pensei que era o namorado da Blonda Winx. De quem? Da Blonda Winx. Sei nem quem é essa aí, não. Sky tem a Patrulha Canina, aí tem uma cachorra chamada Sky, né? Mas o namorado da Blum é o Sky também. E quem é Blum? Blum é da... Como é que é o nome? Da Winx, pô. Quem é o Winx, pô? Você não sabe o que é o Winx? Você tem uma filha e não sabe o que é o Winx. Mas minha filha tem dois anos e sete meses, pô. Ela tá na família, tá a Patrulha Canina. Eu sei quem é o Jorge, a Peppa, o pai da Peppa, a mãe da Peppa. Não, o Peppa eu sei. Você sabe também quem é os Backyardigans? Não. Eu já ouvi falar que tem... Eu tô confundindo com o Beyblade, que é aquele negócio do... Não, não, não. Ó, minha filha gosta, sabe de quem? É. Minha filha gosta de uma que diz assim, da Mileninha, que é deixa um legal pra Mileninha, tá? E vem fazer parte da nossa turminha. E pra finalizar bem legal, não se esqueça de escrever no nosso canal. Minha filha adora... Nós temos que apresentar o Winx, porque a música... Maria Clara e JP, eu tava querendo lembrar. Maria Clara e JP é uma... Rapaz, bicho, os caras têm... 50 milhões de visualizações de vídeo. Minha menina assiste o mesmo vídeo 200 vezes no dia. Minha filha gosta de uma Yasmin Veríssimo, que é cantora bem novinha, mas voltando o que eu tava dizendo. Aí ela pegou essa bordadinha, né? Essa bordadinha é... Bonequinha de pano, de crochê e tal. E curioso que essa bordadinha foi a primeira boneca que uma ex-aluna minha fez de crochê. A primeira vez. Ela, quando passou na UAB, aí ela resolveu se dedicar a fazer... Tirou a carteira, mas resolveu se dedicar a fazer boneca de crochê. E aí ela fez a primeira e como ela foi paciente da minha esposa, ela foi no consultório da minha esposa e disse ó, eu não acho o professor Giovanni, mas manda pra tua menina. E minha menina é pequena. E hoje eu pego o olho pra boneca. É um primor, é uma obra de arte, cara. E aí você vai ocupar a menina no Instagram, ela tem aprimorado. Ela é advogada, mas ela é apaixonada por fazer bonequinha de crochê. E ela faz tão... Ela é tão apaixonada que fica uma obra de arte e eu parei pra ver a bonequinha de crochê que a minha menina tava brincando. É uma obra de arte. Então, quando você é apaixonado, não interessa-se pelo direito, pela educação. Eu digo que eu seria frustrado se eu não fosse professor. Porque eu sou apaixonado por isso aqui que a gente faz. Você acaba suprindo as outras fases. Você acaba suprindo as outras dificuldades. É parte da história que depois eu vou fazer um podcast só pra contar. Maurício também, da vida dele. Maurício foi bancário. Ele não gosta de dizer não, mas ele trabalhou... Escrevente também. Escrevente também e tal. Eu fui funcionário público e nós deixamos. Eu deixei o serviço público, Maurício deixou o banco e a gente foi viver disso aqui. A gente fez uma escolha de viver disso aqui. E eu agradeço a Deus todos os dias pela escolha que eu fiz. Porque fazer as coisas sem paixão é muito ruim. escolha algo que você ame e faça. Mas faça com toda a força que você tiver. Eu vou dar uma dica pra você. Vá depois terminar esse podcast aqui, vá no Instagram e procura um cara chamado O Brodinho. Tapia é o nome do cara. Ele é um artista de Caruaru, um comediante de Caruaru que até alguns dias atrás ele tinha, sei lá, 20 mil seguidores no Instagram e hoje deve estar com 200 mil. O cara, você olha pra ele interpretando, você vê que o cara nasceu pra fazer o humor. E é um humor simples, um humor do interior, um humor nosso, aquele chapéuzinho de cor dele lá e o cara ralou, ralou, ralou até o dia que deu certo. Eu acho que o caminho é esse. Nunca aceite fazer um jogo que você não é apaixonado, a não ser que você precise muito, porque às vezes a gente tem boleto, né? Você tem que trabalhar porque tem uns boletos pra pagar. É, a gente fala de paixão e o mundo real, talvez uma das dificuldades que os nossos alunos têm é trabalhar, ter menino e ainda tem que estudar. É. E é um desafio, tá? As pessoas acham, não, se você se esforçar, não é bem assim. É difícil, né? Quando a realidade, o mundo real bate na porta, a gente escolhe entre botar o pão na mesa... E viver o sonho, né? Ou viver o sonho. Aí não tem o que escolher, é botar o pão. É, botar o pão. Mas aí se você fica preso a botar o pão, você não se desenvolve. Tem uma história de uma colega de faculdade que era a melhor aluna da sala. Era a melhor aluna da faculdade no semestre, tá? Vai ser brilhante, vai ser não sei o que. E era bancária. Se formou, passou na B de primeira, tem as melhores notas e não largou o banco. E aí... Poderia ter sido outra coisa, poderia ter sido mais. Eu não sei quais foram os processos que levaram ela a não querer arriscar, né? Nada... Eu já fui bancário, trabalhei na agência do Gilberto Salomão há muito tempo, inclusive. Mas você está ali preso a um salário. E não é um salário muito alto. E quando você pode advogar, por exemplo, o serviço público, se passa no concurso público, você vê uma remuneração muito interessante. Ao advogar, você pode, enfim, catapultar a carreira e ter um salário muito legal. Mas... Eu acho que, assim, você faz a faculdade de Direito e não é para você ficar onde está. É para você ir para um outro lugar. Dá um passo a mais, né? Passa a mais. Então, eu fico me perguntando, poxa, e se ela tivesse ousado? Porque inteligente ela era. Conte isso, não tinha dúvida. Mas, N motivos, aí eu não posso dizer se foi filho ou casamento. Eu não sei dizer, entendeu? Mas, ela podia ter desabrochado e não desabrochou. Eu vejo algumas pessoas, Maurício, dizendo assim, principalmente no Direito. Não, mas é porque tem muito advogado, tem muito bacharel. Eu tenho uma teoria. Fuja do Direito e pense em manicure. Toda, se você mora no interior, então, você vai ver, toda rua tem três manicures no interior. Mas, tem sempre aquela manicure que é a bala com a toquena, do espermatozoide que fez a Sasha. A última Coca-Cola do deserto. O primeiro ser que saiu do mar e andou na terra. Que ela é tão boa que os clientes ficam brigando para marcar o horário com ela. Sempre vai ter muita gente fazendo tudo. Um dia desse, eu fui para uma confraternização da minha esposa. Minha esposa terminou uma especialização, uma residência em harmonização. Negócio Botox, essas coisas. Aí, teve a festa de conclusão da residência e eu fui. Eu era o único que não era da área de saúde. Tinha médicos e dentistas sentados em uma mesa bem grande. Aí, eu estava conversando aqui para o outro. Não, é porque é muita gente trabalhando, até muita falsidade e é muita gente cobrando abaixo do que é para cobrar. Eu só escutando. Teve uma hora que eu disse, pai, vocês são advogados? Pois é, a vontade que eu tive de perguntar foi se é do direito, essa lição é do direito. Porque é falsidade, gente querendo derrubar os outros, muita gente trabalhando, gente cobrando abaixo da tabela, mesma coisa no direito. E aí, me ocorreu. Isso que a gente vive no direito, tem em todo canto. Tem toda a área, toda a área você vai ter. Tem briga para ser operador de parisica em reforma de BR. Tem gente querendo lá, tem muita gente fazendo isso. Mas se você faz assim, bicho, você não precisa nem ser o melhor. Você só precisa ser um pouquinho acima da média. Aquela manicura um pouquinho acima da média, ela já não tem mais vaga na agenda. Minha menina tem dois anos e sete meses. Eu digo, você vai cortar o cabelo com quem? Com Tia Nete. Ela só quer cortar com Tia Nete. Por quê? Porque ela foi uma vez cortar com o salão, a pessoa botou ela lá, uma criança de dois anos e cortou. Aí ela foi a segunda vez cortar com Tia Nete, Tia Nete brincou, deu cheirinho aqui debaixo do braço, trouxe uma bonequinha, era cortando, ela foi a bonequinha cortando, ela fez um pouquinho a mais e já cativou, entendeu? E aí você quer marcar para Tia Nete, você quer levar a menina para cortar a franja mês que vem, você tem que marcar esse mês, porque toda criança só quer cortar lá e a mãe para lá. Você sabe quanto é o corto de uma franja de uma criança? 50 contas. Para vir aqui, pronto. E não tem vaga para Tia Nete. Porque é Tia Nete. Porque é uma pessoa que ousou fazer um pouquinho a mais do que a média está disposta. E ela hoje cobra mais do que a média consegue cobrar. Sobre isso, eu tenho uma coisa para dizer. Bota um friozinho aí, Frozen, por favor. A gente fala, como é aquela história, trabalha enquanto os outros se divertem, tem um negócio assim, que é, na verdade, uma alusão ao esforço, a quantidade de tempo que você tem que empregar para se dar bem. Mas não é só esforço. É muito importante para todo mundo que quer ser profissional, você sim se esforçar, isso faz parte do jogo. Fazer mais do que a maioria faz e já produz um resultado. Mas esse esforço tem que ser inteligente. Não é só esforço, é esforço qualificado. Então, a gente volta para uma parte que a gente falou nessa transmissão. Você precisa ler, você precisa se formar, você não pode ter, não pode viver essa vibe dessa geração, desse momento, que é excesso de informação muito rápido. Você precisa se aprofundar para você ganhar densidade, ganhar outras competências, eu chamo até de metacompetências, por exemplo. Você se formou em direito, mas você sabe fazer impulsionamento nas redes sociais, você sabe impulsionar no Instagram, você sabe mexer com o Facebook Ads, você sabe mexer com o Google Ads, você sabe o que é isso no fim das contas, você sabe sentar e fechar um contrato, você sabe fazer recorrência num contrato, em que você transforma o seu próprio processo num ativo em que ele vai ser uma fonte de receita de forma permanente. Isso são tecnologias, isso são conhecimentos. Então, você tem que botar esforço no sentido de trabalhar mais, de trabalhar final de semana, de dormir mais tarde, mas você tem que se qualificar também e deixar de ser na nossa área bitolado, jurídico, aquele indivíduo que acha que vai se tornar melhor só porque tem só a formação formal, o estudo técnico na área jurídica. Eu tenho um mestrado, você tem uma pós-graduação, eu sou melhor do que você. Às vezes, o cara que só tem a graduação está botando os dois no bolso. Os dois no bolso. O que acontece? Você tem que buscar o conhecimento de diferentes setores porque quando você percebe que você consegue conjugar a atuação profissional com uma outra competência, pode ser várias ou duas competências diferentes para depois você já na terceira, aí você é diferente. Aí você bota esforço com essa diferença. Essa diferença só vem porque você se formou, porque você buscou aprender mais, aí você se destaca. Aí você realmente é diferente dos demais. Só esforço num ambiente saturado produz diferença, mas ela não é significativa. Agora, o esforço qualificado em que você tem mais formação, você enxerga mais do que o outro, aí é um esforço qualificado com resultado positivo. Falou bonito. Vai virar coach? coach quântico de constelações, não sei das quantas. Para ficar gritando, como é que é? Aqueles gritos aí. Vitória, 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 vitória. Vai transformar a realidade, não. Não foi transformar a realidade no grito, né? O grito estava fácil. Estava fácil. E a Boador era aquela pessoa de maior sucesso na face da Terra. Bom, eu acho que a gente já conheceu muito. Essa foi a primeira experiência, como a gente falou, nós estamos hoje aprendendo a fazer podcast, nossa equipe está aprendendo a fazer podcast, nós estamos montando aí um cenário definitivo do podcast. Eu achei importante essa primeira experiência ser comigo e com o Maurício. A partir da próxima semana a gente vai ter um podcast regular, a gente vai avisar nas redes sociais, um dia por semana vai ter um podcast aqui. Alguns serão feitos por mim, outros serão feitos por Maurício, a gente vai trazer convidados. O podcast não vai ser essencialmente jurídico, tá? A gente vai querer conversar sobre tudo aqui no podcast. A ideia não é ser só um podcast, mais um podcast jurídico, a ideia é conversar sobre tudo. A gente vai falar sobre aqui das mariposas assassinas da Patagônia, até porque o Boig, aquele que tu tem medo de voar, o 737, que caiu duas vezes, é X, né? Não, sei lá, 737, o que caiu, dois que caíram, porque é que o Maurício tem medo de voar e o Boig é seguro. Enfim, a ideia é a gente ter um conteúdo diferente aqui, então esse conteúdo vai ficar sendo transmitido sempre pelo canal do Jus21, ou está sendo transmitido pelo meu canal só para fazer um teste, mas sempre pelo canal do Jus21. A partir da próxima semana a gente vai anunciar, vai ter uma lista de convidados, enfim, vai contar a história, depois vai ter o canal de cortes, só o canal de cortes do podcast, e foi nossa primeira experiência. O que você achou, Jau, dessa primeira experiência? Não, foi boa, foi boa, eu acho que ficou assim, meio difuso. É porque a gente ia falar de uma coisa, falou douta, é o que eu falei no começo do podcast, Maurício é o cara das ideias, e tem alguém que tem que puxar para as ideias e vai levando. Eu acho que, dando um ano de rimê, tu lembra que no final de rimê sempre ele falava o que aprendemos no dia, tu lembra? Exatamente. Pronto, o que aprendemos no dia, se for empreender, tenha resiliência e faça diferente do que a gente faz aqui no Jus21. Não comenta nossos erros, mas seja apaixonado pelo que faz, isso é importante. Isso é verdade, então galera que acompanhou aí, valeu demais, fica ligado aí nas minhas redes sociais, nas redes sociais do arroba blog Exame de Ordem, do Jus21, que a gente vai anunciar o lançamento formal do podcast, esse foi o 000, esse é o Sandbox, esse é o Soft Open, então não está contando, mas a partir da próxima semana a gente vai ter regularmente aí o nosso podcast e bota aí nos comentários de vocês aí, depois eu vou ler os comentários, quem é que vocês querem que a gente traga, os temas que vocês querem que a gente trate, vocês querem que a gente fale de livros, de comida, de viagem, de humor, de exame de ordem, de direito penal, enfim, de o que vocês acharem que a gente deve tratar. Eu estou proibido de falar de política até o dia da eleição, porque meu sócio disse que bate em mim, mas depois da eleição também de política, se vocês acharem pertinente. Beleza? Música também. Ah, entrevista Vives aí para ela falar de Belchior. Entrevista também, vocês é que mandam nessa bodega. E jovem, eu vou deixar com você aí para você encerrar. Bom, é muito legal porque aqui foi sem filtro, a gente foi falando que veio na cabeça e isso é muito legal para a gente se expor da forma mais autêntica possível. E nós fizemos questão da gravação ser transmitida ao vivo justamente para não ter... para não ter... Olha, a vida é difícil, a gente percebe isso, a vida é difícil. O mundo real, claro, o mundo das redes sociais, o Instagram, só vê alegria, é maravilhoso, é um ambiente para despertar a inveja que puta que pariu, você fica vendo, poxa, eu queria estar lá, poxa, eu queria fazer isso, né? E não é. Minha mulher que tem manito quando a gente viaja, ela fazia umas fotos, que eu digo, que lugar foi esse? Que a gente estava lá e não era assim, sabe? Que é sempre o ângulo perfeito. Pois é, então, assim, a vida não é isso, não. E eu nem sei, hoje eu já me questiono se o objetivo da vida no fim das contas, porque você empreender, tem um negócio, também é um objetivo de ser feliz. Eu acho, estou começando a achar que não é, as pessoas dizem, o objetivo é ser feliz, eu acho que não, eu acho que o objetivo é ser melhor. ser melhor, você tem que ser melhor, seja através da felicidade ou mesmo através da dor. Você leu o discurso de Alexandre o Grande da Macedônia? Ele diz basicamente isso, né? Teve vários, teve aquele... Teve aquele que quando o pessoal queria voltar... O Tindiópis. É, que ele queria voltar, ele disse... Mas ele mandou o pessoal voltar mesmo. É, mas ele disse, foi meu pai que tirou vocês da trácia, tal, e aqui a gente ensina vocês a serem melhores, mas se querem voltar, filhos da Macedônia, volta. Vamos lá, eu fico sozinho aqui, vamos se arrombem, mais ou menos assim, e o pessoal voltou, o pessoal voltou para ele, né? Ele conseguiu conversar o pessoal, aí menos de um ano depois ele morreu, mas é assim mesmo. Mas tu não vai morrer não, né? Eu pretendo não. Se bem que tem a promoção luto, A gente tem um acordo aqui, se um dos dois morrer, se um dos dois morrer, 50% de desconto, não sai. 50% de desconto, né? Comprem, por favor, que o outro vai precisar. Beleza, então, é isso. Obrigado pela audiência de vocês e vida para frente, né? Pensem sempre em se tornarem melhores. Só para terminar, essa é uma percepção minha, que eu acho que é uma grande lição, eu acho. A gente, quando faz o bem alguém, uma esmola, ou uma ajuda, ou qualquer coisa, a gente não pode esperar uma retribuição, porque quando você faz o bem, você não faz o bem para alguém. Quando você faz o bem, você, na verdade, está se amoldando. você está mudando a si mesmo. Quando você faz o bem de forma desprendida, o bem pelo bem mesmo, você gera uma transformação interna. Pensem nisso, né? Eu acho que é isso que a gente faz. É tentar fazer o bem para você se tornar melhor, né? E esse melhor, ele tem uma dimensão naturalmente espiritual. Amém. Valeu, crianças.